Recentemente, a Patrícia Lely se envolveu em mais uma polêmica e, dessa vez, bem significativa. Ela estaria se fazendo passar, então, por advogada, trabalhando no setor da imigração e teria recebido quantias significativas de pessoas que acreditavam estar investindo em empresas norte-americanas. Porque as pessoas que são investidoras de empresas norte-americanas, a partir de uma certa quantia, elas podem acabar tendo a facilidade para receber um determinado tipo de visto. E a Patrícia Lely, supostamente, estaria oferecendo essa oportunidade para as pessoas, afirmando ser advogada. E a matéria que eu li afirma, inclusive, que ela teria falsificado, inclusive, documentos. Então, assim, é uma situação realmente bem grave. E aí, quando surgiu essa matéria, várias pessoas na internet, em diferentes redes sociais, começaram a trazer à tona casos do passado dela, onde ela teria já forjado a própria gravidez. Algumas pessoas afirmam que ela teria usado o filho de uma outra mulher, ainda bebê, para dizer que era o filho dela, para confirmar, então, a hipótese da gravidez e tudo. Parece que a mãe verdadeira da criança chegou a pedir publicamente para que ela apagasse as fotos e parasse de mentir sobre isso. E aí tem aquelas questões também envolvendo o Marco Feliciano, envolvendo o Eduardo Bolsonaro, enfim. Mas aí, são situações bem delicadas e difíceis de provar mesmo, então, prefiro não mencionar esses acontecimentos. Mas o fato é que ela tem, pelo menos, situações bem polêmicas envolvendo o nome dela. E aí algumas pessoas falam sobre a hipótese de que ela teria recebido um laudo diagnóstico, afirmando que ela é mitomaníaca. E eu quero comentar essa questão. Então, eu vou falar sobre o que se sabe hoje, o que se defende hoje, quais são as orientações ao falar da mitomania, da suposta mitomania, e quais os diagnósticos que a pessoa pode ter que aumentam o risco da pessoa apresentar esse comportamento. Eu estou falando esse comportamento porque no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que agora está na quinta edição, não há um transtorno específico chamado mitomania. O que existe é um transtorno de descontrole dos impulsos. E a mitomania, então, aquilo que a gente chama no senso comum de mitomania, ou seja, a compulsão pela mentira, ela seria uma das formas da pessoa manifestar, então, um descontrole de impulso. De forma análoga, assim, só para comentar para vocês aqui, é como se fosse o diagnóstico da dependência química. A pessoa não vai receber um diagnóstico específico dizendo que ela tem dependência química de crack, ou dependência química de cocaína. Ela vai receber um diagnóstico de transtorno por uso de substâncias. Algumas pessoas vão ter o uso mal adaptativo só de crack, outras só de cocaína, outras de ambos, de repente, ou outras vão ter de alguma outra substância, mas o diagnóstico, a definição do diagnóstico é a mesma. É um uso mal adaptativo de uma substância química que vai causar prejuízo significativo na vida pessoal, profissional, social. Então, a gente está falando aqui de um transtorno por uso de substância. Em relação à mitomania, a mesma coisa. Existem diferentes descontroles do impulso que a pessoa pode ter, entre eles, o impulso pela mentira. E aí, a pessoa vai receber, então, um diagnóstico de transtorno de descontrole dos impulsos. E existem alguns outros transtornos psiquiátricos que, em algumas situações, aumentam o risco dessa compulsão. Podem tornar a pessoa mais propensa à mentira, como, por exemplo, o transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar tem uma fase de aumento de energia, chamado, tipicamente, de mania ou de hipomania, nos casos mais leves, onde a pessoa fica eufórica. É comum a pessoa, em estado de mania ou de hipomania, ter pensamentos de grandiosidade, ter aceleração do pensamento, ter impulsividade. E aí, portanto, se a pessoa já tem a propensão à mentira, já tem a propensão a ter esse descontrole dos impulsos, e ela pode acabar apresentando episódios momentâneos do que é chamado, no senso comum, de mitomania, por conta do diagnóstico prévio que ela tem de transtorno bipolar. Sem contar, claro, transtornos da personalidade. A gente poderia pensar transtorno de personalidade narcisista, borderline, talvez até o próprio histriônico, embora o histriônico dê mais ênfase para o corpo, para a imagem, para a aparência, não fique tanto focado no discurso, mas não seria impossível que uma pessoa com esse diagnóstico tivesse momentos também de descontrole desse impulso, mas talvez o transtorno de personalidade antissocial, que no senso comum é chamado de psicopatia, aumente também o risco pela mentira. E a gente pode lembrar que nem todo mundo que vai ter esse descontrole do impulso vai ter o mesmo tipo, vai ter a mesma gravidade nas suas mentiras. Existem pessoas que podem mentir com um contexto de fazer apenas uma autopromoção de cunho moral, religioso. Existem outras pessoas que mentem como estratégia de marketing, estratégia política, mentem de forma mais maldosa, mentem de forma mais manipuladora. Então, apesar de ambos talvez terem um descontrole do impulso em relação à mentira, algumas mentiras são mais nocivas do que outras. E como que se faz o tratamento, então, da suposta mitomania ou desse descontrole de impulso? O tratamento, dentro da perspectiva cognitivo-comportamental, ele vai ser com psicoeducação, a pessoa entendendo e aceitando, de fato, reconhecendo que ela tem esse hábito, que ela tem esse comportamento, que isso é prejudicial a ela. A pessoa ficando muito consciente das perdas que ela tem ao ter esse comportamento e, principalmente, dos ganhos que ela viria a ter mudando esse comportamento. Então, a gente vai trabalhar muito nessa parte com as técnicas da entrevista motivacional para melhorar a motivação da pessoa para mudar esse comportamento. E a pessoa vai fazendo ali, vai entendendo o seu padrão, vai percebendo que existem situações e emoções que aumentam o risco desse comportamento e quais comportamentos ela pode usar como forma de substituir. Ela pode, por exemplo, quando perceber que está tendo aquele impulso pela mentira, ela pode começar a treinar a habilidade social de admitir, de fazer uma brincadeira, fazer uma piada, descontextualizar aquele assunto e já corrigir aquele comportamento a tempo. Até o momento que ela consegue controlar esse impulso, ela evita o comportamento, que é uma fase mais avançada. E como todo tratamento psicológico, nem todo mundo vai ter uma remissão plena do sintoma. Então, algumas pessoas que apresentam episódios de mitomania, elas vão continuar tendo momentos ali de grandiosidade, de mentiras e tudo, mas elas podem ter um controle mais significativo. E, óbvio, se a mitomania está sendo causada por um transtorno basal, como transtorno bipolar ou personalidade, então o foco precisa ser, obrigatoriamente, esse transtorno mais abrangente. E muitas vezes vai exigir, então, um tratamento multidisciplinar, envolvendo, por exemplo, o acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Então, sobre o caso da Patrícia Lelis, seria isso, né? Uma pena que ela perca sua reputação e sua carreira com comportamentos como esse. Espero, de verdade, que ela receba tratamento, que ela possa desenvolver novos comportamentos, apesar da reputação dela estar bem, bastante comprometida, já, por conta do histórico dela. Mas desejo que ela consiga modificar um pouco esse comportamento e consiga ter uma forma mais saudável de interagir com as pessoas. E caso vocês tenham qualquer dúvida sobre esse caso, deixem aqui nos comentários, que eu vou interagindo com vocês. E vou deixar aqui a recomendação também de um vídeo onde eu falo melhor sobre transtorno bipolar. caso você tenha alguma curiosidade sobre transtorno bipolar, por favor, deixe aqui nos comentários também, mas assista o vídeo que eu vou deixar aqui no final. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.